Então pessoal, a visão geral, a gente chega, é cheio de chalé também, aqui tem três platôs, o camping, ali em cima para a barraca, esses dois de baixo, melhor para o motorhome, ali não sei se dá para ir com o motorhome, dá? Então Diana, conte aí. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho, achei super fofo. Bem cuidado, né? O ambiente do pesqueiro, super bonitinho. É o próprio camping, né? Ele é bem estruturadinho. E aí pessoal, achamos aqui o seu Fernando, é isso? É isso mesmo, o Fernando Antônio Bonfim. Você está com a esposa? Estou com a esposa. Estou com a esposa, eles fixaram aqui o KC 640, fizeram aqui, ele que fez aqui a estrutura toda, largou o espaço, né, o Fernando, você estava falando? Fez, olha, seis meses ele deixou aqui a jardinagem toda, fez aqui o riso, chuveirão, pia. Acho que ele não vai sair mais daqui não, hein? Não sei, estou desconfiado que esse pneu aí vai murchar. Para lá tem mais uns também, em roda quadrada ali, eu não sabia que tinha. Esse é o lateral, esse é o lateral que está achando mais um trachezinho, né? Tá. Esse é o lateral, né? Ah, eles têm a saída aqui, já tem a saída de esgoto, tudo? Tem, tem tudo. Isso eu deixo plugado. Claro. Quando eu vou embora, que eu deixo ele aí, eu desligo a entrada de água, desligo o gás, né, geral lá o gás, né, e desligo a parte elétrica. Tá. Legal. E aqui os chalés também são alugados, não, são proprietários, né, você falou? É, proprietários. É, esse aqui é o dono, esse não tem dono, esse é dono, o dono do campo que é dono desse chalé, né? Então tem vários, vários sistemas aí. Aquele que tem toalha também é alugado. Agora aquele que tem um banco branco lá, eles moram aí há quase 20 anos. É o Pio e a Soneca. Eles moram há 19 para 20 anos. Olha, Diana, vai se aposentar por aqui, viu? Aqui é uma luz. Aqui é o arrecanto do vovô. Aí sim, e o neto vem, não? Vem, vem. Tem cinco filhos, não é? Então, há dez dias atrás nós estávamos aqui, vamos para Santos e voltamos. Chegamos ontem, antes de ontem, chegamos na segunda-feira. Mas sem o trailer. Lá no domingo. Sem o trailer. Vou para o caminhonete e deixo o trailer aí. É isso aí. Parabéns. Você está tomando café? Prazer, desculpe incomodar. Bom café. Vai chegar com a câmera na cara. Muito bem. É isso aí, gente, que a gente vai conhecendo aí. Então, é o mesmo esquema do Paineiras, não é, Diana? É. Você tem o... Acho que foi moda numa época aí. Você tem o espaço, o pessoal compra, aluga. Não sei se tem algum tipo de manutenção. Deve ter, não é? Aqui. Obrigado. 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 Entrada pela rua de baixo. Tem uns chalés bem grandes, outros pequenos. Aí, o aquecimento da piscina. Olha aí a fumaça. Vai dar uma ajudinha para ligar aí com gás. Ah. Marçariquinha. Sistema de aquecimento da piscina. E fica boa, né? Fica. Estava quentinha. A noite que deve ser o bicho. Precisamos voltar aqui um dia para vir. Piscina à noite. Olha lá, galera. Nossa. Nossa mansão sobre rodas. Estamos perto de uma das piscinas. Não sei, mas estou achando que é nessa que eu venho. Aqui, as outras, ó. Ó. Olha o sacrifácio do benefício. Aí, o revival dos anos 70 é uma cancha de bote. Que era a moda. Todo clube, todo lugar tinha uma. Uma cancha de bote. Essa aqui já está meio areião aqui, né? Então, não dá para usar. Médio, né? Não dá para ser profissional, mas dá para brincar. Não sei nem se as bolas estão todas aí. Tentaram fazer um arc flash aqui. É, para quem jogou bote, ó. Isso aqui é um atentado. Uma violência, né? Aqui tem um areião irregular. As bolas nem estão aqui todas. Que normalmente, para quem não sabe, é um saibro retinho. Certinho, bonitinho. Não tem nem dois times. Que isso tem umas bolas, velho. Mas. Descobrimos uma passagem secreta atrás da bote. Cuida caramba, hein. E aí, pessoal. Estamos aqui com o casal. Graciela ou Graciele? Graciela. Graciela. E o Nicolas. Estão aqui mais um inibagueiro aqui. Encontramos aqui. Os irmãozinhos. Tem um pé de sol. Tem mais um aqui. Dizem que eles estão aqui há... Há um ano. Um ano? Um ano. Um ano parado ali embaixo. Já virou quase roda quadrada aquilo lá, hein. Pelo amor de... Mas o lugar é legal. Estão gostando do lugar? Sim. Muito, muito bom. Muito tranquilo. Bem bacana. Bem calmo. Silencioso, né. O pessoal que frequentou. No final de semana, deu uma lotadinha. Mas o pessoal se super família. Super educado. Foi bem. A gente não conhecia. Primeira vez que a gente veio pra cá. É por incrível que pareça. A gente mora uma hora e meia. Nunca tínhamos vindo pra cá. A gente pegou, fez um passeio de bicicleta aqui por trás. Fomos em salto. Lá tem uma pontinha estalhada. Mas tem um passeio de trem. Está o Memorial do Tietê. É lindo lá. Nós fizemos um passeio até o supermercado e compramos cerveja. Isso foi o nosso passeio ontem. Justo porque esse carro não está quente aqui. Não, porque a gente chegou, foram 10 horas de estrada. Então, e assim, você vai chegando perto desse centro, até caminhão. Nossa, você chega tenso, né. Você vai ficando mais cansado e tal. Você chegou no limite da luz. Então, a gente chegou aqui. Eu, ó, preciso ter uma ideia. Não tive coragem nem de ir pro banheiro pra tomar banho. Eu tomei banho no trailer. Sim. E eu falei, ó, não quero nem sair mais. A Diana falou, ah, vamos pegar a piscina. Tem piscina aquecida, quentinha. Eu falei, ó, vai lá e me conta como é. Nós também falamos, não. Não parece, mas você cansa, né. Às vezes são 600 quilômetros que você faz quase 10, 11 horas, né. Então vai cansado, mas assim, o conforto de chegar e ter uma cama boa, ter um ar-condicionado. É, óbvio. A sua comida, né. A sua comida, o vinho, a geladeira. É, daqui a pouco nós vamos pra piscina. Fala, Diana, o que você ia dizendo? Então, eu gostei muito desse camping, achei muito legal. A estrutura dele, o silêncio e tal. Ah, achei que tem bastante gente aí, mas, né. Tem descarte em alguns pontos, né. Isso, algumas vagas tem descarte. Algumas vagas tem descarte. A gente pegou umas 100, mas as 3 ou 4 para lá tem descarte. E a gente quis ficar aqui mais afastado, mais isolado, que a gente é meio ogro, sabe. Que merda, hein. Sabia não. E aí a gente, mas assim, silêncio, tranquilidade, bem familiar, bem legal. O ar-condicionado sustenta, como vocês estão ouvindo. Tá um calor medonho lá fora. E a gente tava batendo papo com o pessoal lá, vocês viram, né. O Freeway. Saíram pra dar a volta ao mundo. A pandemia meio que atrasou, mas eles tão mandando aí. Trabalho digitalmente. Ela é contadora, ela tem uma agência de publicidade. Aliás, fica a dica aí, ó. Precisa. Aliás, meu filho também, né. Precisa. O Vitor. Me contata. Ele tem uma empresa, ele é a mulher. Comunicação digital. E é isso. O camping é bem gostoso. Nós estamos aqui numa pausa antes de ir pra piscina. Necessária. O que que é isso, Jan? Isso. É uma American Pippa. E daqui a pouco nós vamos dar um tibum pra refrescar e voltamos para o almoço. O que que é isso, nós vamos dar um tibum pra refrescar e voltamos para o almoço. Eu, em seguida, vou dar um tibum pra refrescar e voltamos para o almoço. O almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá. O almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá. O almoço vai lá, o almoço vai lá, o almoço vai lá. Adivou ganhar um iay antes de ir embora. Que calhezinho Matheus, Matheus, Matheus. E precisava ter um um pozinho que ele está com feridinha na cabeça. Oh, meu Deus. Dá uma aguinha pra ele, quem sabe ele quer água. Muito bem, trailerandos, hora de recolher o acampamento e zarpar para casa, finalizando este tour pelo Brasil Central, Goiás, Jalapão, Minas Gerais e outros estados e cidades, lugares, se você não acompanhou, pega os últimos vídeos aí, né Diana? É uma pena, mostra aí, mostra aí, nossos suportes personalizados, submedida para os carinhos teus, todos aqui, arte, Ricardo e Diana, desenho meu, pirografia, pirogravura, pirofagia, piro, coisa e tal dela. Todos eles, sabe por que a gente fez isso? Na verdade é pelo seguinte, porque a gente tratava as madeiras com desdém, esquecia nos lugares, aí nós arrumamos uns tocos legais, madeira de prima, aí eu falei, não, vamos fazer, porque a gente trata com carinho, a gente não vai fazer questão de limpar, de guardar, de não esquecer, e dito e feito, a gente nunca mais, o maior carinho agora com esses toquinhos de madeira, é isso aí, bom amor, é isso aí, vamos embora, recolha o acampamento e casa, a Helena nos espera com o bolo de cenoura. E aí